tiravam sábado conosco e nós também tirávamos sábado com eles então mas aquilo ou seja temos ali um uma fase da adaptação no princípio mas foi muito pouco foi muito rápido foi muito rápido porque também o povo angolano são muito caloroso são muito como é que eles são bons afetores eu tive amigos pessoais da angolano e que assim uma amizade começou que dentro de um mês eu já tava na casa dele ele me fala vai ter uma festa ali do aniversário da minha cunhada vamos lá comigo e chega lá tinha cachupa e aquela coisa e comida e bebida fartura e já tava lá e ele quando eu vi já tava lá eu falei assim não tô me sentindo no Brasil porque a cultura de Portugal não é essa né você chega você tem que ser convidado com antecedência também lá no Brasil a gente chega na casa do vizinho algum amigo sem ser convidado sem nada bate na porta e ainda pra dentro Angola é talicola Angola é talicola então então facilitou bastante a adaptação Angola ou seja eu hoje vou dizer sincero Rodrigo vou dizer o seguinte hoje tive oportunidade e graças a Deus eu passei por isso graças a Deus eu passei por isso porque tenho oportunidade de conhecer bem dois mundos diferentes é verdade conhecer bem os dois mundos e ser bem recebido e bem aceito nos dois mundos ou seja eu em Portugal não me sinto deslocado sinto uma parte sinto um português autêntico conheço os costumes hábitos eh do povo português eh tive 12 anos a representar a seleção portuguesa de vôlei e e nunca me senti discriminado bem que em Portugal ainda há muita discriminação racial é eu acredito que é um preconceito racial porque assim é aproveitando esse assunto já vamos aprofundar um pouco nele exato o que eu costumo dizer tem muitos brasileiros que tem medo de de falar sobre isso mas o que eu acho é que os portugueses ele tem um certo tipo de preconceito estabelecido né de alguns que vieram antecessor a nós e que fizeram algum tipo de merda e nós acabamos por ser um pouco culpado não mas na realidade eu não penso que seja por alguém que venham antes de nós que fez porcaria o que é que acontece a personalidade e caráter do povo português acaba por ser construída e definida na altura de escolar e estamos a falar o quê quando estão entre os seus 14 e os seus 20 anos ou 12 e os 20 anos mas 12 não mas vou dizer 14 estão na altura da juventude que já saem já podem pôr um cigarro na boca beber uma cerveja namorar ou seja e o que é que acontece e há aquelas pessoas portuguesas natas típicas que adoram e não tem nada contra porque tiveram a sorte se calhar ou não tiveram o azar de ter problemas nessa altura com pessoas de fora sejam brasileiros africanos angolanos africano negro branco chinês não interessa mas pronto que acaba por marcar o futuro dele ou seja quando se tornar homem vai sempre ter aquele recalquezinho e por isso vai discriminar ou vai ter um preconceito de que ah não é português vai voltar para tua terra eu cresci aqui ah o preto volta para tua terra eu ouvi muitas vezes isso mas eu agora eu quando me diziam isso a primeira vez que me disseram isso eu virei para o meu pai e disse olha pai eu tenho um colega na escola disse ao preto volta para tua terra e o meu pai é branco meu pai é branquinho mesmo é branco é português é branco pois e meu pai olhou para mim e disse ao filho quem é que foi que disse ah é branco é branco negro é o quê é branco então quando ele disse é para voltar para tua terra e disse que infelizmente a tua terra lá em cima perto de braga e que não vai para tua terra por estar na terra do teu pai ou seja independentemente de ter nascido em angola ou independentemente de uma pessoa ter nascido em outro país eu acho que não é isso que define ser ou não ser português eu também acho que não eu acho que o ser português ou você pertencer uma terra primeiramente é você cumprir com seus seus deveres e contribuir para a sociedade é o que eu falo a gente nós pagamos imposto às vezes muito mais do que quem propriamente se diz nascido aqui né e e dono da terra nós pagamos imposto e contribuímos para a sociedade eu tenho uns amigos uns amigos meus que quando eu tô trabalhando na rua fazendo entrega eles me perguntam você não vai você não bebe uma cerveja eu vou cara eu sou brasileiro eu vou o que que tem a ver ficar eu já tô errado eu sou brasileiro vou beber sair conduzindo se apanhar ver ficar sem a carta você tá maluco então assim eu tento brincar com a situação porque eu acredito que eu tenho que ser um exemplo não para as outras pessoas mas para mim mesmo mas é uma realidade mas é uma coisa já é errado né o o português beber e sair dirigindo é errado pode beber pode a partir dos oito anos desde que você não conduzir não faça mal ninguém né agora fazer isso e ainda apanhas um polícia por exemplo tem um desse tipo de preconceitos né pois é isso que eu tô falando eu costumo brinca eu sou brasileiro eu tô errado eu já tô errado não passa eu ainda vou beber conduzindo não pode só dar a boca aqui só gente que a você vai toma então assim é agora eu gosto de andar mais corretamente possível justa tem vez que esquece um seguro esquece uma carta paga 30 anos vai lá e leva não faz mal todo mundo tá nessa terra para aquilo que se faz aí ó eu tô a dois dias andar de moto sem saber que tava sem carteira olha tá vendo coisa aí sim a carteira dentro do carro e tô na moda e eu não conheci a gente achar que a carteira tá debaixo do banco tive a sorte de não ser parado por nenhuma polícia pois mas assim quando eles vêm que por exemplo você tá numa situação dessa o polícia fala então tá caderno ah esqueci e tal então tá tem alguém para ir lá buscar tem então vamos fazer o teste aqui do 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 bafômetro do bafômetro e tal é achei aqui eles falam balão é não é o balão é não é porque eu fui falar para um polícia uma vez só para o bafômetro ele falou é não é bafômetro é balão e por aí vai então assim nessa situação seja até errado no ponto você esqueceu sua carteira vai ter que alguém lá buscar já aconteceu comigo imagine você já aumentar isso duas vezes que é você tá lá também é o coisado então assim tem coisa que a gente pode evitar tem coisas que não né exatamente e e aquilo que aquilo que depende disso que depende do que tu consegue evitar o que não depende e aí já você tenta evitar do mesmo jeito mas se não der olha olha paciência e e voltando um bocado aquele nosso assunto que é conceito racial e começa a mudar dá alguns anos para cá começa a mudar mas o que é que acontece não são as pessoas que vêm para Portugal Rodrigo como os brasileiros angolanos cabredianos os é para os ingleses não interessa os imigrantes que vêm para Portugal procurar uma vida melhor trabalhar estabilidade contribuir com os impostos trabalharem e estarem dentro da lei não são estas pessoas que acabam por contribuir mais para esse tal preconceito que acontece são aqueles filhos de imigrantes nascidos em Portugal os países que depois têm acesso à nacionalidade com facilidade acabam por fazer muita porcaria e são essas mesmas pessoas muitas delas são negros outros são brancos outros são chineses não é muito pela raça mas é muito pelo que pelo tipo de coisas que fazem que a sociedade em geral acaba porquê por criar um uma ideia criar uma opinião sobre essas pessoas que quando vai julgar uma pessoa que se assemelhe mais ou menos aquele tipo de pessoas que estão associadas a esse tipo de situações já vai já vai julgar aquela pessoa que o preconceito racial preconceito de ser imigrante preconceito de não ser português nato e isso é errado está errado porque eu posso dar aqui um vou dar um exemplo de uma pessoa que nós temos cá em Portugal que não é português nato e é o líder do país o António Costa primeiro-ministro português o António Costa não é português é português tem na cidade portuguesa sim claro mas o António Costa não é um português típico não é branco ele acha ele é indiano indiano sim é descendente de indianos vem de Moçambique acho que nasceu em Portugal mas foi para Moçambique mas não é uma coisa descendo de famílias indianas e sim como hoje em dia é normal acontecer não eu até acho bom isso não claro quando nós temos oportunidade Barack Obama e olha e a falar de nós temos oportunidade de viver um tempo onde vimos o primeiro presidente negro nos Estados Unidos ou seja uma nação potência que a última coisa que exprava e e antes disso se eu não me engano soubesse talone em nova em em Hollywood ele foi prefeito depois governador não só nega Arnold Schwarzenegger sim e ele só não foi presidente porque justamente ele era ele era americano mas era naturalizado ele não era nato né e ele é austríaco é mas ainda assim são coisas que ou seja nós conseguimos buscar exemplos Rodrigo no mundo inteiro que acaba ou seja Portugal é um país muito pequeno não é uma potência mas é um país onde se vive bem eu já tive a oportunidade de viver em muitos países e posso dizer que Portugal vive-se muito bem é um país bom de se viver de se morar de se estabilizar mas entretanto o que tem que mudar cá em Portugal é a mentalidade de algumas pessoas retrógradas que ainda pensam que estão em 75 ou antes disso e que são donos dos países que foram colonizados ou seja e que o povo que vem daqueles países colonizados não tem o direito de estar aqui mas o problema é que eles também se esquecem de um pormenor aquilo que nós vivemos hoje e nós estamos aqui nós estamos aqui em Portugal os brasileiros moçambicanos cabo-verdeanos os imigrantes de países que foram colonizados nós não estamos aqui a escravizar a escravizar ninguém nem estamos a colonizar ninguém mas eles esquecem-se que entre passados não muito longíquos também nós tivemos os portugueses o povo português a chegar a onde ao Brasil a Angola e durante muito tempo nós fomos escravizados eu não fiquei eu não sou uma pessoa com preconceitos nem com traumas nem com coisas por causa disso não é um passado é um passado tá na história e cada um pagou pelo seu exatamente agora hoje em dia eu não vou viver o tempo da escravatura nem pensar não estamos em dois mil e vinte e um estamos na era moderna e nós temos que pensar como pessoas estão vivendo a era moderna ou seja o preconceito racial isso já não pode existir hoje eu acredito que o racismo nu e cru porque tem muita gente confunde preconceito com racismo exatamente o racismo ele vem acabado né graças a Deus e graças aí a a influência das grandes multidões que o racismo ele vem acabado não que ele acabou é eu vejo pessoas lutando contra o racismo onde há preconceito e é diferente o racismo se bate de uma forma o preconceito se rebate de outra forma né e o que eu vejo é as pessoas o africano brasileiro o cigano né que aqui em portugal é muito né essa questão hostilizado eu acho eu vou trazer um cigano aqui já tô já tô em fase de conversa eu vou conversar com ele já tinha falado com ele ficou a gente tratado um dia sobre essa questão porque assim o preconceito ele é uma coisa justamente o nome já já diz ele foi foi um preconceito ele foi estabelecido antes de você conhecer essa pessoa em vez de você bater porque o racismo é complicado né já é outra forma racismo vem de 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 nazismo né também de uma pessoa falar assim eu não vou salvar ninguém né um vamos supor um bombeiro racista né não existe não tem como é porque o conceito tudo isso tudo o preconceito é um conceito que é criado da pessoa muito antes de tocar uma ideia de conhecer saber o racismo é independentemente da raça é o racismo de branco para branco do preto para preto do branco para preto o racismo não tem nada a ver com o outro eles falam que não existe racismo de branco por exemplo eu vejo muitas muitos negros falando que não existe racismo ao contrário existe 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 muito eu vejo muitas não no meu convívio mas negros que não eu não gosto de branco pronto acabou minha filha vai me perguntar por exemplo sobre o que é o machismo sobre o que é o feminismo ela fosse a pai o machismo errado eu falei é aí ela falou tá o machismo é certo eu falei não não o feminismo é errado o machismo é errado ou você mas ela não ficou sem entender eu fui explicar toda a teoria olha se você é só contra os homens você tá errada se você é só contra as mulheres você tá errado também cada um não vem nesse mundo para representar aquilo que quer ser né olha eu eu vou dizer eu cresci aqui e eu aqui era discriminado por discriminado de certa forma pronto eu nunca me senti discriminado ou seja eu acho que a pessoa é que a decisão preconceito como eu nunca tive preconceito nunca me afetou quando me diziam o preto ou preto ou assado e cozido e pronto aquilo entrava aqui e saia aqui e o dia seguinte estava a andar nem me afetava nem sequer pensava naquilo mas quando cheguei a Angola eu sofri esse tal suposto racismo ao contrário ou seja por ser mistura por ser mistura de negro com branco os meus pais também a minha mãe é porque o meu pai eventualmente acaba por também estar ali no meio independente se é branco ou não sei o que que acontece em Angola o negro aceita muito mais facilmente o branco puro do que uma pessoa que é de mistura nós chamamos mulato o mestiço então o racismo ou a não aceitação de um negro em Angola é para o mestiço então eu quando cheguei lá eu tinha N nomes mulato canga massa sete vida e não sei das que quebra do colono nossa resto do branco ou seja tem ali um monte de nomes que em Angola se atribuem as pessoas que são mulatas são mestiços justamente porque é na realidade para mim é preconceito não é racismo porque depois acabam por lidar negros com mulatos porque na realidade um mulato é uma pessoa da raça negra é raça negra é lá no Brasil funciona nós chamamos de pardo né para entrar em algumas estatísticas quando é favorável eles colocam pardo junto com os negros quando a estatística não favorece esse número eles separam porque assim é igual aqui em Portugal eu comentei não 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 eu sou um pouco ligado à política eu gosto não evito um pouco falar né também gosto também evito falar mas também também eu fico de olho porque o pessoal acha que a política é o nosso futuro né o nosso presente nosso passado nosso futuro não tem como mas por exemplo eu até comentei não sei se já no no André Ventura não chega e é sobre uma publicação que ele fez e eu falei sim é tem que se dar nome aos bois como se costuma dizer no Brasil porque assim a etnia ou pessoas pessoas oriundas de certo de algum país vem aqui fazem crimes associações gangue esse esse tipo de coisa eu falo então peraí vamos supor que vamos pegar a criminalidade em Portugal é cometida a 3 a 3 é 5 porcento dos crimes em Portugal é cometido contra com negros né aí se você for pegar a população negra em Portugal é 5 porcento então a proporção razoavelmente é igual se lá no Brasil costuma dizer assim a a a cárcel a população carcerária né de presos no Brasil é oitenta porcento negro mas se você pegar a população do Brasil oitenta porcento é negro logicamente na favela nesses lugares vai ter mais negros porque lá se foi construído com os negros né se você pegar a história quem que foi para o Brasil colonizar foram os italianos portugueses primeiro tudo bem